Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva que é a luz pulsada SQ alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam Agora se o seu problema é gordura localizada celulite ou flacidez tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo é, associa-e laser, radiofrequência e vácuo maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados Eu estou amando, vou continuar mantendo por um bom tempo porque está dando resultado No programa TPM hoje nós vamos falar sobre partos prematuros qual a incidência e por que está ocorrendo este aumento em nossa região Música 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 Olá, o TPM hoje está aqui com o Dr. Marco Barbieri ele que é pediatra e professor da nossa faculdade de medicina Doutor, é um prazer imenso tê-la aqui conosco Eu que é maior Ah, coisa boa Querido, vamos lá Qual é a estatística mais ou menos que nós temos aqui sobre esse projeto que o senhor está fazendo chama-se Brisa, não é? Vamos então querer saber do senhor já qual é o número de pessoas que tem de mulheres que tiveram assim um parto prematuro Quantas pessoas o senhor calcula em si aqui? Sim, primeiro para deixar claro o projeto Brisa é um nome fantasia mas é o que a gente fez as siglas estão de inglês mas é o estudo de duas coortes de recém-nascidos e suas mães em Ribeirão Preto, em São Paulo e em São Luís, no Maranhão portanto é duas coortes brasileiras por isso que está escrito Brisa e a pretensão maior da coorte é nesse momento estudar uma das dos projetos é estudar a questão da prematuridade que ela vem crescendo historicamente desde a segunda metade do século XX e adentrou o século XXI ainda em vários países em ascensão e outros já estabilizando o aumento da prematuridade portanto trata-se de um assunto de saúde pública a Ribeirão Preto teve a oportunidade de fazer sobre eu fui um dos idealizadores e que coordenei o primeiro a primeiro estudo de coorte de nascimentos que ocorreu na América Latina e portanto no Brasil foi em Ribeirão Preto que é a geração que nasceu em 78 79 e que nós estamos acompanhando até agora já estão com 30 anos e nós estamos seguindo essas crianças que já são adultos então a partir deste estudo nós fizemos um outro estudo repetitivo em 94 para comparar com 78 e também já vimos as crianças agora com 10 anos e a mesma coisa nós fizemos a partir dos anos 90 em São Luís porque uma parte do grupo de São Luís estudou comigo aqui e foi para lá e está montando as mesmas características de lá e lá então eles tem uma coorte que eles fizeram em 96, 97 e agora em 2010 estão fazendo juntos e está aumentando esse número de partes prematuras no Brasil? como eu disse vem aumentando desde os anos 70 do século passado e no Brasil também mas fundamentalmente não é um privilégio das regiões ricas só porque primeiro foi detectado nos Estados Unidos na Europa e tal e aqui em Ribeirão Preto e a gente sabe que também nas regiões pobres Brasil por exemplo ele vem aumentando no Nordeste não tem informações muito boas a coleta de informações oficiais feita pelo Ministério da Saúde ela tem que é o SINASC que é a declaração do nascido vivo ela tem um defeito na coleta da idade gestacional que é o que define a prematuridade então a gente não tem dados muito fortes sobre isso por isso é importante até nós estarmos comparando uma cidade como Ribeirão Preto do polo mais rico do país uma das cidades mais ricas do país o 17º IDH do Brasil contra uma capital nordeste São Luís completamente diferente cultural econômico e tal que é a 1117 no ranking do IDH pois é doutor o que realmente para a gente alertar essa população o que levam essas pessoas essas mulheres a terem o parto prematuro quais são os fatores de risco então primeiro que mais de 50% dos nenês que nascem prematuros não tem diagnóstico definido mas entre os conhecidos e desses nós vamos estudar vários nós temos duas grandes hipóteses para estudar a causa mas entre elas por exemplo o álcool é na gravidez é conhecido já é consenso mundial que ele pode ele aumenta o risco de parto prematuro então por isso gravidez álcool zero o cigarro por exemplo que é um grande malefício para a saúde humana e para os outros os animais até ele ele provoca nascimento de crianças com peso menor e aumenta a taxa do que a gente chama de baixo peso ao nascer que é menores que 2.500 gramas mas ele diminui o grupo de mãe que fuma a média de peso dos nenês é menor do que o grupo de mães que não fumam para ricos e para pobres para brancos ou não brancos para índios ou qualquer então o cigarro mas não tem efetivamente ainda consenso de que ele atua na prematuridade entendi ele pode sim como ele leva por exemplo aumentar o risco de hipertensão gravídica e a hipertensão gravídica leva a parte prematura maravilha estou adorando mas agora é o momento da nossa patrocinadora fisioporma dê uma olhada temperatura já aumentou e você está aí preocupada com o biquíni que você vai colocar afinal de contas tem que ser biquíni deixa o maiô e a canga para lá seu corpo está ideal está do jeito que você gostaria bom eu tenho uma boa notícia para você na fisioporma você encontra os melhores com certeza os melhores tratamentos estéticos tudo que há de mais moderno na Europa você já encontra aqui na fisioporma para gordura localizada por exemplo aparelhos como o Dreamline onde você já perde de 2 a 4 centímetros na primeira sessão tem também uma power novidade que trata gordura localizada celulite e flacidez tudo ao mesmo tempo agora se o seu problema é celulite não se preocupe eu sei já fez dietas exercícios até simpatia mas a celulite não saiu né pois você tem que começar o seu tratamento personalizado na fisioporma você consegue regredir em até 80% do seu quadro olha só que bom eu indico para qualquer pessoa então eu estou confirmando pessoalmente que realmente existe mesmo um resultado e rápido você viu só basta dar uma ligadinha agendar uma consulta que você vai usufruir de tudo isso que você acabou de ver aí nós comerciais e voltamos já já chegou na fisioporma continuar mantendo por um bom tempo porque está dando resultado que você vai usufruir que você vai usufruir